Noticidade está de volta e a gente fala agora sobre os direitos do consumidor com o Plauto Holtz. Boa noite, Plauto. Boa noite, Fernando. Plauto, temos aqui muitas perguntas. Já quero dizer de antemão, se a gente não conseguir responder a todas, não vão ficar sem resposta. Semana que vem a gente volta para responder. A primeira delas é a seguinte, do Cláudio José Petarnella, de Sorocaba. Ele quer saber o seguinte. Nos bancos, há uma regra que não pode demorar mais de 15 minutos na fila de espera. Ele já fez várias reclamações sobre isso e quer saber se, em caso de um banco ser multado, para onde vai esse dinheiro? Questiona também se essas multas funcionam. Bom, Fernando, as multas realmente funcionam, mas para que a lei pegue, como diz, tem que ter a participação ativa do consumidor. Desde quando foi ditada a lei, ainda há poucas autuações. Primeiro é uma advertência, depois que vai para a multa. E conforme as multas vão sendo sobre o mesmo fato, sobre os atrasos, vai aumentando os valores. No mínimo de 5 mil reais para cima. E esse dinheiro, na verdade, a lei não fala efetivamente para onde vai esse dinheiro. Mas, como ela trata direito do consumidor, ela pode ser revertida a favor do PROCON, porque é uma entidade municipal. Então, vale a pena o consumidor fazer exigir seu direito e também vai estar ajudando a aparelhar melhor o PROCON de Sorocaba. O Otávio de Biuna, ele quer saber o seguinte, mora de aluguel e o telhado da casa ficou danificado por conta de uma forte chuva há um mês. Em contato com a imobiliária, eles disseram que não vão pagar o conserto e, de quebra, querem reajustar o aluguel. O que ele deve fazer? Ele diz o seguinte, quero ficar na casa, mas não com vazamento. Sim, questão complicada essa aí, Fernando, porque é um evento que foge da vontade do proprietário, até, enfim, do próprio locatário e da imobiliária. Tem que ver realmente o que está previsto no contrato. Então, isso vai muito de bom senso entre as duas partes, para daí sim poder até mesmo essa questão do reajuste. Mas, em tese, a imobiliária não está obrigada a ressarcir essa questão do mau tempo, enfim. Sim, a dona Lindaura de Sorocaba, ela comprou e pagou alguns móveis planejados para a casa nova. Faz um mês e a loja ainda não entregou. Já recorreu ao Procon, mas o estabelecimento também não se posicionou. Por conta desse transtorno, ela diz aqui assim, estamos dormindo no chão, inclusive com as crianças. É uma situação preocupante. O que ela deve fazer, Plauto, se a empresa não procurar o Procon para resolver essa questão? Bom, Fernando, aí já é uma questão de ir para a justiça. Porque já houve, nesse caso, uma predisposição junto ao Procon para ver se resolvia na melhor maneira, mais rápida também. Nesse caso, procurar um advogado, se for o caso, entrar com uma liminar em função desse dano moral, inclusive, que a família está sofrendo. A Andréia Cristina de Souza Martins, ela fez o empréstimo, é o seguinte, caiu um empréstimo na conta dela, via caixa eletrônico, apareceu na conta dela. Mas ela, Andréia, disse que não solicitou esse empréstimo via caixa eletrônico, até mesmo pela gerência. Neste caso, o que ela deve fazer? Ela tem algum direito sobre isso, inclusive? Sim, Fernando. Nesse caso específico, tem que agir com rapidez. Primeiro, lógico, não utilizar esse dinheiro, ver se realmente foi para a sua conta esse dinheiro, e aí procurar o Procon. Caso não consiga obter o ressarcimento desse valor, entrar judicialmente. Inclusive, cabe danos morais nessa situação. Plauto, a nossa equipe também foi às ruas para saber das pessoas, se elas já estão sabendo da regulamentação do marco civil da internet, feita pelo governo federal, na semana passada. Vamos dar uma olhada. Queria saber se você sabe o que é o marco civil da internet. Não sei, moça, de verdade. Marco civil da internet? Ai, eu não sei explicar, eu não sei. Você sabe o que é o marco civil da internet? Não, gostaria de saber o que é. Pois é, todo mundo quer saber. Você viu que a maioria das pessoas ainda não sabe o que é. Eu mesmo, eu tenho um leve conhecimento, não sei profundamente. E é sobre isso, para a gente expandir o nosso quadro hoje, Plauto, principalmente sobre essa questão do marco civil da internet, que nós vamos falar ao vivo com ele, aí apareceu na tela, a Jota Abreu. Boa noite, Jota. Boa noite, Fernando. Boa noite a você em casa, que compartilha conosco o carinho da sua audiência. Esse foi um dos últimos atos da presidente afastada, Dilma Rousseff, antes desse afastamento, a promulgação do marco civil da internet. A gente vai conversar com a Adriana Carnietto, que é presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Novas Tecnologias da OAB de Sorocaba. Adriana, então, explica para a gente o que é o tal do marco civil da internet. Boa noite. O marco civil da internet, ele trata da segurança, dos direitos e deveres dos provedores e dos usuários da internet. Ele é como a Constituição Federal do Brasil referente à internet. E o que muda agora para quem utiliza a internet, como a gente, enfim, não utiliza para vender, não trabalha com isso, apenas acesso minhas informações, minhas redes sociais, o que muda para essas pessoas? Bom, os usuários vão ter que, daqui para frente, ter mais responsabilidade com os conteúdos das mensagens, dos conteúdos com que é postado na internet, porque daqui para frente eles serão os responsáveis por esses conteúdos. Antigamente, os provedores eram responsabilizados, mas agora não serão mais. Somente em caso de, por exemplo, retirada de conteúdo indevido da internet, vai poder ser feito só mediante ordem judicial. O próprio provedor não vai poder mais fazer isso, a não ser em casos graves de pedofilia, incitação à violência, aí sim vai acontecer, senão o próprio usuário vai ser responsabilizado por isso. No caso daquelas conversas privadas, como é que funciona? Conversas privadas, somente o juiz poderá ter acesso, também mediante ordem judicial, autoridades administrativas somente ao cadastro dados qualificação do usuário. Para o comércio eletrônico agora, quem compra pela internet até mesmo, quem vende? Agora sim, o que muda para quem faz essas transações pela internet? Bom, o comércio eletrônico continua com as responsabilidades que tem que postar na internet, publicar anúncios, com as mensagens fidedignas do que está sendo comercializado. Em termos de franquia de internet, a internet vai ter que ser sempre igualitária, a franquia de internet não poderá haver redução de velocidade, nem limitação de conteúdo, não poderá haver, por exemplo, acordos comerciais que privilegiem um determinado fornecedor, por exemplo, uma rede social, em contrapartida de outro provedor, de outra utilização. Então, nesse sentido, também vai ter que haver uma velocidade, um pacote de franquias igual e para acesso igualitário. Você estava até explicando aqui que tem uma comparação com a energia elétrica. Exatamente, por exemplo, energia elétrica é disponibilizado para utilização, a gente pode usar para geladeira, para uso do micro-ondas, para utilizar na televisão. A gente usa para o que a gente achar melhor. E a internet tem que seguir o mesmo padrão, até porque a internet é considerada uso essencial. Ok, obrigado pelas informações. Fernando, o marco civil funciona, então, a partir do dia 10 de junho, entra em vigor, e a fiscalização fica a cargo da Anatel. Voltamos aí com você. Muito obrigado pelas informações, Jota. Você vê, Plauto, a boa explicação da doutora Adriana. Neste caso, para o consumidor, pouco muda. É mais para ele ser orientado a partir de agora e existir que existem regras, limites e normas. Exatamente, Fernando. Como disse a doutora Adriana, bem colocadas as palavras dela, o marco civil da internet veio para regulamentar, ou seja, havia muitas dúvidas, porque tinha algumas brechas da lei que quem manipulava a internet para o mal, ou seja, não utilizava adequadamente, acabava meio que ficando sem responsabilização por isso. E agora isso mudou, principalmente relacionado às empresas. Então, isso é mais uma ferramenta para o consumidor para poder se proteger de algumas situações que as empresas criam, como a questão da redução de velocidade, do pacote de dados, enfim. Internet. Em relação ao comércio eletrônico, nada muda? Não, nada muda. Assim, o Código de Defesa Consumidor está aliado com o marco civil da internet. Ok. Plauto, muito obrigado pela sua participação. Hoje uma participação aí dupla. Sim, mas especial, né, Fernando? Exatamente. Agradecido, viu? Tá ok. A quarta-feira deve ser nublada com algumas aberturas de sol e, segundo o clima a tempo, não deve chover e as temperaturas caem. Sorocaba registra a mínima de 12 e máxima de 20 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da região. Araçoiaba da Serra registra a mínima de 11 e máxima de 20 graus. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 12 e 19. Jundiaí tem mínima de 14 e máxima de até 23 graus. Em Tietê, a mínima prevista é de 13 e a máxima de 21 graus. Preocupações, nervosismo, má alimentação, álcool, fumo, drogas. Fatores que podem levar uma pessoa a ser hipertensa. Em uma rodovia de Jundiaí, usuários e motoristas contam com orientações para combater este mal silencioso que pode levar à morte. Seu José é caminhoneiro há 20 anos. A rotina pesada inclui longas viagens toda a semana. Sobram trechos e falta tempo para cuidar da saúde, principalmente do colesterol e da pressão arterial. Eu faço tratamento de pressão, triglicérides e colesterol. E hoje aqui, como foi? Mas o seu José não é o único. Dados oficiais apontam que no Brasil existem hoje cerca de 17 milhões de hipertensos. Motivo de grande preocupação, já que este é o primeiro fator causador de doenças cardiovasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estes problemas são responsáveis por mais de um milhão de mortes por ano no Brasil. O levantamento mostra ainda que 300 mil brasileiros são vítimas de infarto do miocárdio. E 420 mil pessoas morrem por ano em consequência do AVC, acidente vascular cerebral. De acordo com este médico, muitos hábitos podem desencadear a hipertensão. Consumo exagerado de sal, consumo de álcool exagerado, sedentarismo, obesidade, são estresse, são fatores importantes para a pessoa se tornar hipertensa. O Alexandre é uma dessas pessoas que costumam abusar um pouco. O caminhoneiro é hipertenso, está acima do peso e sempre tem uma desculpa quando o assunto é alimentação. Comia coisas em excesso, gordura e coisas do tipo. Mas ela nos orientou aí, nos deu um toque muito importante, que é sobre alimentação, leite tem que ter bastante, queijo e também coisas que temos que tirar em excesso, que é gordura. E para alertar os motoristas e usuários, a concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes promove uma ação de saúde em um dos postos de descanso. Profissionais orientam e atendem a população de graça. A iniciativa faz parte de um projeto permanente da empresa. O programa tem o intuito de fazer um trabalho preventivo, um trabalho de orientação e de conscientização, principalmente para o público caminhoneiro que trafega aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes. Então o programa Estrada para a Saúde, ele vem de encontro a essa necessidade, principalmente a dificuldade que o caminhoneiro tem de conseguir participar, até mesmo interagir com esse tipo de serviço. Desde o início do programa, em 2006 até hoje, 100 mil atendimentos já foram realizados. Oportunidade que agrada e alerta quem muitas vezes só pensa em prazos, entregas e trabalho. E se esquece do principal, a saúde para executar tudo isso. Vivemos muito tempo fora de casa, entendeu? A família, tudo, então a nossa preocupação é isso aí. É ir, voltar e chegar em casa em segurança. Muitas vezes esquecemos da gente. Exatamente, saúde em primeiro lugar. O Noticidade fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. E amanhã cedo, às 7 horas, o Noticidade de Manhã com o Mariel Marti. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso! Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo no grino. O noticidade de Covid é tão bom. Tchau, tchau.